Sempre tem algo pra distanciar nós dois Muito trabalho pra entregar após O mundo acabou, mas nosso amor nunca acaba Mundo acabou, mas nosso amor 585.9 de distância Na calma temos sempre a mesma elegância A gente nunca cansa de falar da rotina E eu não sei como me reinventar E no que criar Distância é uma parada Eu só quero te encontrar Se esse mundo fosse mais fácil Estaria no mesmo espaço A mesma vista do mesmo lago Uma rede, o sol E eu escrevo sobre você, isso me faz bem Mal mesmo é quando eu termino e tu não tem Mesma rotina todo dia Isso desanima Minha dose diária de alegria É pensar que vamos encontrar um dia Em que vai ser uma baita adrenalina Todo aquele um acumulado há dias Vai ser liberado na primeira estadia E eu não sei como me reinventar E no que criar Distância é uma parada Distância é uma parada Eu só quero te amar Se esse mundo fosse mais fácil Estaria no mesmo espaço A mesma vista do mesmo lago Uma rede, o sol Mas como tá tudo complicado Eu te vejo do outro lado Que é incrível, isso é fato Mas eu quero ao vivo Mas eu quero ao vivo Mas eu quero tudo ao vivo Tudo ao vivo, tudo ao vivo, tudo Mas eu quero tudo ao vivo, tudo ao vivo, tudo Mas eu sei que é complicado Mais complicado Mais complicado ainda É não ter você do meu lado Se esse mundo fosse mais fácil Estaria no mesmo espaço A mesma vista do mesmo lago Uma rede, o sol Mas como tá tudo complicado Eu te vejo do outro lado Que é incrível, isso é fato Que é incrível, isso é fato Mas eu quero ao vivo Mas eu quero ao vivo Que é incrível, isso é fato 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 Que é incrível, isso é incrível, isso é fato